Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! No vídeo de hoje nós vamos mostrar 5 lugares secretos aqui em Curitiba, vamos juntos! E o primeiro lugar que a gente quer mostrar para vocês é a rua Chafik Kuri, que fica aqui no bairro do Vista Alegre, aqui na zona norte de Curitiba. Essa rua aqui é muito legal, ela foi toda decorada pelos próprios moradores aqui da rua, e é um boulevard, eles chamam a rua de boulevard Chafik Kuri. A história da rua aqui começou da seguinte forma, parece que uma casa aqui teve um pequeno incidente, parece que foi assaltada, e aí os moradores da rua resolveram se unir para fazer uma comunidade para ficar a rua mais segura, né? Aí como toda essa comunidade começou a se envolver, de repente eles começaram a enfeitar a rua também com materiais reciclados e tal, e aí a rua se tornou o que é hoje, todas as casas praticamente aderiram a esse movimento, e a rua ficou bem bonitinha e se tornou quase um ponto turístico aqui em Curitiba. Tchau! 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 E olha, na entrada da rua tem um porta saco que é para a galera recolher o cocô do cachorro. Nas duas entradas da rua tem o puxa saco aqui para pegar a sacolinha para recolher a bosta do cachorro. E olha que legal essa árvore aqui, tem uma escultura, uma cara na árvore, feita com roda de bicicleta, eu acho, e a árvore está com máscara. E aqui tem um corredorzinho bem legal, bem legal para tirar foto, instagramável, como dizem. E aqui tem um negócio bem interessante também, vou mostrar para vocês, que é a gelateca. Olha só, uma geladeira cheia de livros aí para a galera fazer troca de livros, está cheia de livros. Tem bastante livro infantil, mas tem livro de adulto também. A gente vai trazer uns livros para deixar aí, olha que legal que é esse corredorzinho aqui. Bem decoradinho, e aqui já acaba a rua, daí daqui para lá a galera não deu continuidade na ideia. E o segundo lugar que a gente quer mostrar para vocês é pertinho do primeiro lugar que a gente estava, é o Jardim Secreto de Curitiba. Esse lugar fica mais ou menos uma quadra ali da rua Chafique, Chafique Curi, e é uma inspiração naquela rua lá mesmo, ó. Também é o mesmo estilo, feito com materiais reciclados e tal, e aqui atrás tem o Jardim Secreto, que é bem interessante. Aqui também tem a gelateca, ó, tem uma gelateca igual tem lá na outra rua, com livros para a galera, ó. Revolução dos campeões ali. Ó, está cheio de livros aqui também. E ali atrás tem o Jardim, vamos ali dar uma olhada também. Vamos dar uma voltinha ali no Jardim Secreto aqui, ó. Esse Jardim Secreto só fica aberto sábado e domingo das 4h às 6h da tarde, olha só. Propriedade privada aqui, né? Cheio de coisa reciclada. Interessante. Ó. Uma sala de estarco. É meio bruxa de Blair aqui o negócio aqui. Ó, tem uma casa da árvore aqui. Casa da árvore ali. Viu o balanço aqui? Balanço. Esse aguenta a atenção. Surrar. Mais um balanço aqui. Vai se balançar aí também? Vou. Já para olhar para o galho, ver se o galho é forte. Para ver se vai aguentar. Tem que ser um galho forte, né? Labirinto, diz ali. Mais uma salinha. Tem mais uma geladeirinha ali. Será que tem livro também? Não, aí não, né? O que é que tem? Livro. Livro? Ah, tem livro também. Tem mais uma gelateca aí. Pequenininha. E tem bicho também. Os bichos estão atacando minhas pernas aqui. Ó. Bem legal. Bem legal, gostei. Agora vamos ver se a gente vai lá no outro atrativo, que também é bem legalzinho. Bom, agora a gente está aqui no Bosque Guilcheres, que é um lugar um pouco desconhecido aqui em Curitiba também. A galera costuma vir aqui para pegar água, apesar de ter uma placa ali falando que a água está imprópria. Antigamente muita gente pegava água aqui, mas a prefeitura colocou uma placa falando que está imprópria. A gente não sabe se está imprópria ou não, mas no fim a galera pega água aqui. A hora que a gente chegou tinha uma galera pegando galão aqui, os caras saíram com uns 10 galãozão de água aqui. Tem uma fonte aqui. A gente leu na internet que essa fonte aqui tem capacidade de mais de mil litros por hora. Tem esse negócio aqui que é meio histórico, não lembro a curiosidade disso. Ó, tem várias. Ó, vamos ver se funciona aqui a torneira. Aí, ó. Geladinha. E esse bosque aqui foi inaugurado em 1986. Foi aqui que funcionou a primeira sede da Universidade Livre do Meio Ambiente. Que a gente fez um vídeo aí, num dos vídeos anteriores você pode assistir. E hoje tem o memorial do Chico Mendes aqui. O bosque aqui tem um monte de trilhazinha, ó. Tem uma trilha que vai para lá. Tem uma trilha que vai para lá. E tem ali que vai para o memorial. E eu acho que tem uma outra trilha aqui. E é bem legal. Aqui eu acho que é... Deixa eu ver. Aqui tem mais uma bica, ó. Com água. Não sei se está funcionando agora. Mas antes funcionava. Hoje... Não está funcionando. Aqui também tem um laguinho. Está seco. Está seco agora. E esse aqui é o memorial do Chico Mendes. Na verdade era para ter uma cascatinha ali, eu acho. Mas não está funcionando. E tem uma placa aqui. E ainda tem umas trilhas aqui no meio do bosque, ó. Segue lá. Não sei o que tem lá para cima. Mas a gente está sendo picado para os mosquitos aqui. Vamos vazar. Se for visitar aqui, traga repelente. Porque os bichos estão atacando a gente. Lá na rua, a Chafik Kuri também. Agora a gente foi visitar lá e os bichos atacaram a gente. Aqui também. A gente, em vez de passar um repelente, não passamos. E os bichos estão atacando a gente também. Na verdade, o memorial do Chico Mendes fica lá. A gente achou que era aquela casa lá, mas aquela casa funciona uma ONG. Então o memorial fica lá. Tem uma fonte lá. Aqui tem o laguinho e ali tem a outra fonte. E aqui tem uma trilha que vai lá para cima. Acho que lá do outro lado é onde que sai nas canchas de futebol lá. Que tem lá em cima, lá perto de casa já. Aliás, a gente mora aqui pertinho. Mas a gente nunca... Nunca veio aqui. A gente nunca passeou aqui nesse lugar. Que a gente sempre passava lá em cima, no outro lado. Mas a gente nunca veio visitar aqui. Ah, tem uma coisa também que eu esqueci de falar. Diz a lenda que nesse parque aqui, nesse bosque, tem umas cavernas, umas paradas subterrâneas aqui. Que diz uma outra lenda que era do pirata que morava aqui numa chácara antigamente. Há muito tempo que se chama Pirata Zumiro. E dizem aí que o cara escondeu os tesouros aqui. Nessa região. Nessa região do Bosque Gutierrez aqui. Vou procurar. Então, talvez tenha um tesouro escondido aqui no interior aí embaixo do Bosque Gutierrez aí. Eu não sei onde que tem esses túneis aí, essas cavernas, sei lá o que aí. Diz a lenda que é isso aí. Que tem tesourinho, ou tem, ou sei lá. O tesouro do Pirata Zumiro aí, que é uma lenda da cidade de Curitiba também. A gente viu na internet uma foto numa cachoeirinha, mas a gente procurou, procurou aqui. E a gente acha que é aquilo ali, ó. Que tem uma corridinha de água ali, bem pequenininha. Tem um laguinho aqui, bonitinho. E ali pra frente também tem um outro lago, mas tá meio vazio e meio sujo hoje. Sujo que eu digo de água parada, né? Não tem sujeira, não. Agora eu vim dar uma olhada do outro ângulo aqui. E apareceu umas tartaruguinhas ali, cagadas, sei lá o que ali. Agora ela afundou, mas tem aí. E tem peixe aqui também. E o próximo lugar que a gente quer mostrar pra vocês é essa estátua aqui do Gru, que é o Homem Planta, na realidade, inspirada no Gru, que é o personagem do filme Guardiões das Galáxias. E também inspirado no filme do Senhor dos Anéis lá, daquele espírito das árvores lá. Então é uma junção do Gru, do Guardiões das Galáxias e do espírito das árvores lá do Senhor dos Anéis. Olha só que legal. Isso aqui é a galera que já depredou. É, na verdade, infelizmente, os caras quebraram tudo aqui porque tinha flor aqui, né? Aqui também acho que tinha flor. E o pessoal já quebrou tudo aqui, tentaram arrancar fora já, quebraram a perna deles, já foi restaurado algumas vezes. Mas, infelizmente, a galera não cuidou, mas tá aqui ainda. Essa estátua aqui foi uma homenagem aqui a essa revitalização dessas pracinhas aqui e foi inaugurada justamente no dia do meio ambiente, que é uma tentativa de conscientizar as pessoas para a importância aí do meio ambiente, né? Acho que não tá adiantando muito. Mas não tá adiantando que os caras chegaram até em vandalizar aqui a estátua do Gru. Fazer o quê? Porque aqui nessa jardinete aqui, ó, pertinho da AAB, essa jardinete Eraílto de L aqui, na ciclovia aqui do... que liga o Bosque do Papa ao Parque São Lourenço, que fica pra lá. Olha, e o Gru fica aqui, ó, bem do ladinho da ciclovia, ó, lá do lado daquele parquinho. Rua Cecília Meireles, bairro São Lourenço. E pra encerrar esse vídeo, nós estamos agora na Praça Imeri, Imeri, alguma coisa assim, não sei como se pronuncia. Mas ele meio japonês. Que é japonês, mas eu não sou japonês, eu sou descendente japonês, só latino. Olha, essa praça fica aqui nas Mercês, e foi uma homenagem à cidade do mesmo nome, hein, Imeri, Imeri, alguma coisa assim, Imeri, sei lá. E na sua inauguração, em 1988, ela contou, inclusive, com a presença do príncipe japonês lá, que era antes do Naru Hito, que era o... Fumi Hito. Fumi Hito. Então essa pracinha aqui tem um memorial japonês bem legal aqui, fica nas Mercês, galera. Essa eu aposto que muita gente nunca viu, todo mundo passa aqui nessa rua, que é bem movimentada, mas essa estrutura aqui fica meio despercebida, né? Agora sai o sol, fica mais bonito, olha. É isso aí, pessoal. Aqui na Praça Imeri, nós nos despedimos de você, nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal pra ajudar a gente, deixem aquele like ali. E se você quiser conhecer aqui algum ponto turístico de Curitiba, deixe aqui nos comentários que a gente vai lá gravar pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo aí com lugares secretos aqui em Curitiba, deixe um comentário aí que a gente faz mais vídeos mostrando outros lugares aí que a galera não conhece. A gente mesmo hoje foi no Bosque Gutierrez que a gente não conhecia e é que a gente nunca parou pra apreciar aqui a beleza do lugar. Então, deixe um comentário aí que a gente faz mais vídeos assim, galera. É isso aí, até o próximo vídeo. Se inscreva. Tchau.